Fala, tropa! Soldado Ferreira aqui do canal Corte de Polícia. Se você quer ter uma renda extra, assim como eu, ou viver do YouTube sem precisar aparecer, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Confere no primeiro link da descrição. Tamo junto, bora pro vídeo. Eu acho que hoje já não está mais assim, segundo o pessoal que veio aqui da polícia. Que ele tinha que revezar o colete dele com outro policial. É isso sim, é verdade. Passava de um pro outro, você tá certinho, você tá falando a verdade. Imagina o cara ficar o dia inteiro. Suado o dia inteiro. Vocês já usaram o colete? Ainda não é colete da polícia, é colete de pobre, que é pesado pra cacete. Eu tenho um fininho, que aguenta 40, aguenta 9 milímetros, eu comprei. O da polícia é aquele que tem um negócio pesadão, que nem você carregar uma mala sem alça. Aí você tira suado e passa pra outro. Com o Dória não, com o Dória ele colocou bastante, tudo novo, não passa mais, que eu saiba, não passa mais. Cada um tem o seu de carga, é seu, depois você devolve, aí troca, né? Porque o colete tem uns 3 anos, 5 anos, 5 anos pra validade, né? Mas era isso mesmo, você falou a verdade, a PM passava de um pro outro. E é obrigado ao Zax, não podia trabalhar com o mandante e não deixava. Obrigado, falando de PSDB, de coisas que aconteceram aí. Eu vi você falando uma vez sobre o Marcola, que ligou na sua frente e mandou parar com o... O Marcola, o Marcola foi numa época daquela... Lembra que ninguém precisa sair de casa? Vocês precisam nesse tempo de sair de casa, toca e recolher, né? Sim, toca e recolher. Onde é que eu saí de casa de manhã e voltei depois de 3 dias? Mas teve acordo com o governador do PCC? Não, não teve, o governador não se meteu. Era o day que eu participava. Eu era... Eu cheviava a base de operação da divisão de sequestras, nos unimos todos, ficou uma polícia só. PMC ficou um na rua, lembra que tem de viatão na rua? Mataram a polícia pra burra. Matou um pra burra. Pelo amor de Deus. Mas também morreu bastante bandido, né? Nossa Senhora. Aí o que aconteceu? Ele tava acuado dentro do day. Aí fizemos um acordo com ele. Acordo. Qual que é o acordo? Vamos com calma, mas manda parar de matar. Porque a gente começou a ir pra cima também. Começou também a morrer a família deles. Matou dois policiais, alguém morria. Essa parada aconteceu mesmo. Aí ele deu duas ligações. Para de matar policial militar. Mas parou na hora. Lembra que eles estavam invadindo? Eles iam nos postos rodoviários. Eu fui uns cinco ou seis. Na Fernão de Deus eu fui em três. Não, na Raposo, que é da Polícia Rodoviária Estadual. Tudo metralhado. Eles passavam e pá. Base, então... Parece assim. Aí que eu falo também que eu acho que o Noro Bueno tava por trás disso. Porque o que eles fizeram foi coisa de guerreira. Esses caras, esse Marcola, ele tinha a manha de seu PPCC. Mas ele não tinha a manha, por exemplo. Eles começaram a pôr fogo em caminhão de lixo. Vários caminhões de lixo de São Paulo queimando. Ônibus. Bancos. Os bancos ali na Vila Olímpia, que eu fui uns cinco ou seis. Jogava Molotov. Pegava fogo. Quer dizer, isso é coisa de guerrilheiro. Ele não tinha essa manha. Eu acho que aí por trás que tava preso já o Washington Oliveto. Eu acho que é ele que ensinou como fazer. Ele já tava preso. Eu acho que ajudou. Faça isso, faça aquilo. Porque começamos se falando em todos. Estamos dentro da cadeia. Então, foi uma arrebinão total. Aí o Marcola fez duas coisas. Mas parou na hora. Parou na hora. Parou na hora de matar. Parou na hora. Entendeu? Então, não foi um acordo que deu nada pra eles. Mas um tratamento, alguma coisa que deixaram. Mas, irmão, tem que ser dele. Como é que vai continuar matando? Aí mata cinco policiais. Vamos lá matar cinco da família dele. Quando ia parar isso aí? É, ficar nisso pra sempre. Delegado, o que você acha que tem que fazer no sistema judiciário pra acabar com esse negócio de comando de facção? O comando de facção, ele tem que fazer como fazia o doutor Rui, que hoje é o nosso delegado-geral de polícia. Ele tem que tirar o dinheiro deles. A investigação é o dinheiro. Porque eu trabalhei no DENARC, eu pegava o caderno do PCC, não tem mais coisa que... Contabilidade. Uma boca... É, pega uma biqueirinha, dá não sei quantos milhão por mês. Caraca. Entendeu? É. Aí tem lá. Aí você vê lá. Pagar a esposa de não sei quem, escola. Mandar o carro pra ir visitar o preso no presídio. Trocar aluguel. Tudo certinho ali. Então, quer dizer, tira o dinheiro. Foi o que o Rui fez. O doutor Rui começou, além de prender os caras, começou a estudar e tirar o dinheiro deles. A gente começou também a fazer essa operação de tirar o dinheiro. Pegava o cara, ia pra cima. É que esses caras não tinham nada de nome. É punha da irmã, ia lá, bloqueava. Teve uma que tinha quatro lojas da Boticário. Né? Entendeu? Então, pra você ver como é que é o negócio. Uma lavagem de dinheiro. Aí, como é? Pôs de gasolina, então. Isso que eu ia falar. Pôs de gasolina. Pôs de gasolina e loja de automóvel, meu irmão. É o que mais tem. Nossa. Entendeu? Então, tem muitas hoje. Pôs de gasolina de São Paulo aí, nas regiões aí, que é tudo de PCC. Música